Se estiver começando com uma batata espiral, o que você me ajuda a fazer na questão do volume então? Porque aí eu não tenho muito o que fazer, se tem outras opções que são maiores, eu ganho mais, só que eu ainda só tenho maquinário para uma batata espiral. O que eu faço? Tente trabalhar então ou já trabalhe com espetos de volume maior, ou seja, nós temos espetos que vão de 15 a 100 centímetros, ou seja, vão de 15 centímetros até 1 metro, ele é bem grandão, dá para você trabalhar com espirais desse tamanho também. Outra forma que você tem para poder trabalhar é simplesmente aumentando aí os seus espirais. Quando o tamanho é maior, você vai ter um preço maior, porque ele é um espiral maior na verdade, a quantidade de molhos que você usa é maior, a quantidade de recheios é maior e aí você pode vender mais caro. Você agrega valor com esse produto, reformatando o conceito desse prato. Então isso daqui é uma espiral de 20 centímetros ou 25 centímetros, aí eu tenho a espiral tradicional de 50 centímetros, eu tenho a espiral de tamanho família, que é 1 metro de batata espiral aqui para você consumir. Ah, Rafa, mas não tem batata espiral de 1 metro. Você que não tem batata espiral de 1 metro, você consegue fazer, nós temos maquinários que conseguem fabricar tudo isso de 1 metro. Talvez eu até mostre para vocês um pouquinho mais para frente aí. E você consegue fazer sua espiral de tamanho gigante, que é chamada de tamanho família. Alguns são de espiral monster, porque ela é grandona para caramba, com vários recheios em cima, com o tostador ali. Então dá para vocês fazerem um monte de coisa. Agregar volume na batata espiral é aumentar o tamanho, tá bom?